No cenário religioso evangélico, parece que as coisas estão indo rumo à decadência, e o que aguarda a todos não é o céu, é sim as profundezas do abismo infernal. Para muitos, esse povo cristão está sendo enganado por falta de conhecimento, por não estudarem as escrituras sagradas, e lamentável que as poucas igrejas tradicionais que restam, estão cada vez mais distorcendo a palavra de Deus para se destacar nesse mundo chamado gospel. E o objetivo é o mesmo das igrejas famosas, que é entreter os membros para lucrar cada vez mais. Realmente hoje em dia está cada vez mais difícil de diferenciar um cristão de uma pessoa não cristã pelas suas atitudes, isso mesmo. Para muitos que professam a fé em Jesus, a grande maioria das igrejas evangélicas atuais estão deixando a essência do cristianismo de lado. Eles estão cada vez mais adaptando um estilo mais moderno, seja nos louvores, nas pregações e até mesmo no comportamento. E no meio disso tudo surge aqueles pastores que extrapolam um pouco os limites nas igrejas. Então já vai deixando o seu like ungido aqui no canal, porque vamos conhecer a partir de agora, coisas absurdas que aconteceu na igreja. No mundo evangélico tem bastantes situações bizarras que acontecem dentro de igrejas. Esse povo está se superando cada vez mais e está cada vez mais ganhando destaque na internet. E não é que dá até para concordar com o Tiririca que já dizia... Tudo isso Jesus está vendo, está sentindo a união naquele meio. Você ouviu? Palavras de um palhaço para nós que vamos rir muitos com as palhaçadas do circo gospel. Crente Michael Jackson. E começamos com essa cena. Veja a alegria desse irmão cantando. Parece Billy Dean. Hoje é dia de alegria. E vamos todos celebrar. E uma linda melodia. Chega pra cá. Tristeza. Também não tem como. A senhora. Essa parte é a melhor. Parece que o Michael Jackson não morreu. Ele virou crente. Hoje é dia de alegria. Olha a ele no passinho de Jesus. Olha a ele no passinho de Jesus. Somos amigos e irmãos. E vamos a Deus. Todo mundo é seu. Meu brother. Sensacional. Meu brother. Sensacional. Olha o que. E vamos todos. Cerebral. E uma linda melodia. Chega pra cá. Crente Whitney Houston. Saindo de Michael Jackson. Vamos pra outra cantora internacional. Como essa jovem que resolveu inovar. E mostrou pra igreja que ela canta muito bem. Vamos ver. Você percebeu que ela está cantando uma música da Whitney Houston. Ah, e viu que a igreja foi ao delírio? Com certeza a igreja aprovou o louvor a Deus. Pastora do Gemidão. Você já conhece o novo hit gospel? Não? Então você precisa conhecer essa pastora. Pois é ela a inventora desse hit. Ai. Oi. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Esse é o hit. Gemidão da unção. Vamos conferir mais um pouco desse gemidão da unção. O ai, ai, oi, oi. Tem gemido, que tem ai, que tem ui. Abra a boca, vai. Vai, 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 vai. Misericórdia, Jesus está amarrado. A rocha de Jesus. No gênero musical a rocha, o destaque está em dançar eroticamente. E não é que alguns cantores gospel já trouxeram isso pra dentro das igrejas? Não acredita? Então venha chacoalhar o esqueleto com esse pastor. Só no arrocha, bote a mão que cai. Passa duas horas em frente ao espelho, só se maquiando, branchando o cabelo. Salto alto, calça, leg, vestidinho curto, toda perfumada. E batom vermelho com a bíblia embaixo do braço. Você é a primeira a entrar num curto. Senta ali na frente, chama a atenção de todo mundo. Na hora da oração, ela corre pro banheiro. O bispo tá no azeite, o inimigo tá com medo. Como já sabemos, esse ritmo do arrocha é influenciado pelas danças sensuais e eufórica. E a pergunta é, cabe esses ritmos sendo cantado dentro de uma igreja? É, parece que o povo evangélico já aprovaram isso. Em nome de Jesus tá repreendido. Eu disse bota a mão que cai, bota a mão que cai. Em nome de Jesus tá repreendido o satanás. Em nome de... Sola maestro que é pra Jesus. Tecladista do mundo Toda igreja tem um tecladista. Isso porque esse músico das teclas é essencial para fazer o fundo musical na hora das pregações. Isso é muito bom, pois deixa o clima mais favorável para um som de Deus nas pessoas. Ou emoção, sei lá. O importante é que acontece a descida do Espírito Santo de Deus. Mas o problema é que muitas das vezes, esse tecladista acaba se empolgando demais e surpreende toda a igreja. Vamos ver. A mulher de Deus que você é, a mãe que você é, que paga aguentar esses dois, só você mesmo. Que Deus te dê muita saúde. Que Deus te dê muita graça. Tá? Te amo. Louva a Deus pela tua vida. Aqui a gente chapa da unção de Deus mesmo, tá? Não precisa de subterfúgios para poder sentir a presença de Deus. Tá viajando. Já vi o Latreo fazendo assim, ó. Já vi o Latreo fazendo, balançando a gambinha. Lembra do filme Branquela? A introdução das Branquela aí. Legal. Viu isso? O cara manda a intro tema do Latreo do filme As Branquelas. Vamos ver de novo. As Branquela aí. Legal. Para isso, não. Da internet eles vão falar que a gente é herégeo, pô. Baixista cheio de unção. Agora chegou a vez de vermos um baixista literalmente caindo na unção de Jeová. Bom, precisamos ressaltar que, muitas das vezes, a unção é confundida com outra coisa, como o estado mental conhecido como flow. Segundo a ciência, o músico se sente totalmente absorvido em uma sensação de energia, prazer e muito foco, como observamos o comportamento desse baixista. A gente é herói, pô. A cena que vemos é uma verdadeira demonstração de como é muito bom ser músico, não acha? E aí, tá curtindo o vídeo? Tá sentindo a presença de Deus? Então não esquece, deixa um like e comente o que você acha dessas coisas absurdas que acontecem nas igrejas. Transferindo a unção. Vamos continuar com essa nossa viagem empolgante pelo mundo da unção musical, dessa vez com essa cantora com uma voz poderosa, mas com um comportamento um tanto bizarro. Percebe-se que a cantora vai passar a unção para o baterista. Vamos continuar vendo essa doideira. Jesus amado, até o prato não aguentou a unção e foi pra baixo. Agora um pouco de línguas estranhas para acalmar o baterista, que está pegando fogo de tanta unção. Tá com a unção aí, Baterista? Tá com a unção? Tá com a unção aí, Baterista? A vida diz que a unção é tão chique, ó. A unção é tão chique, ó. Agora vai passar a unção para toda a igreja. Será que todos vão cair na presença de Deus? É o meu chique pra ele. E agora, no som da bateria, a gente vai começar a tocar e a igreja vai sentir. É o meu chique. Eu pensei que é umaigua. Tchau, tchau. E a pergunta é, seria mesmo isso a unção de Deus? Sei lá, só sei de uma coisa. O baterista desabafou e muito nessa pegada de unção. Maestrina animada. A cena que vemos é de um coral de uma igreja. E na frente está a maestrina para reger o louvor a Deus. Vamos ver. Percebeu que a maestrina ficou bastante animada? Cheia de felicidade mesmo. E além do coral, passou também a reger os músicos. Meu brother, isso sim que é a alegria de estar na presença de Deus louvando a Jesus. Língua Estranha e Street Fighter. Agora direto dos games para o púlpito da igreja. Esse cantor cheio da presença do Espírito Santo sentiu a vontade de falar as línguas estranhas. Mas não as dos anjos. E sim a do Street Fighter. Vamos conferir. Música Ou essa é uma das línguas dos anjos também? Ou esse cantor tá de brincadeira? Depois não reclama quando Deus pesa a mão. Tá avisado. Música Teatro Bizarro Nas igrejas evangélicas, é muito comum ser exibido peças teatral. Ele é usado também como uma forma de evangelizar, assim como se usa o louvor. Mas nessa igreja, esse pastor combinado com esse rapaz, levaram isso para o outro nível. Isso mesmo. O cara de blusa laranja finge ser o nóia e pede para tocar na igreja. Vê se pode. Olha pra mim aqui, por favor. Nós estamos num culto de missões, de famílias aqui. Estou aqui pedindo a sua gentileza para você não atrapalhar o mundo. Deixa eu dar um palhinho que eu saio fora. Deixa eu dar um palhinho que eu saio fora. Vocês tem violão aqui? Tem violão? Já tem até um voluntário ali, o meu gemo, o cantor tá nele. Você pode combinar isso. Solta na mão do pai, solta na mão do pai. Eu só peço pra você não tocar a música do mundo aqui, que a gente não assenta isso. Não é a próxima música. A igreja toda fica pensando que aquilo tudo é real. E o teatro cada vez mais fica incrível. Lá no interior da varia, por favor, hein. Jovem sonhador, sem inspiração para viver. Você vai até o fim porque ele te sustenta. E no final, o mano dá uma lição, ou melhor, um baita tapa na cara da sociedade. Vamos ver. Mas eu vim aqui conscientizar você. O que você tem feito pro reino? O que você tem feito pra missões? Ontem quem tava aqui nesse lugar era você. Pastor revoltou. E pra finalizar, vamos conferir um pouco de worship. Mas o problema é que a igreja toda estava curtindo numa boa, menos o pastor. Isso mesmo. Esse pastor aqui não gostou nada e ainda mandou essa. É meu amigo, se essa moda pegar nas igrejas, de pastores se revoltarem assim, vai com certeza acabar o worship. Diante dos seus olhos, essas cenas. E uma pergunta, isso é unção ou emoção? Enquanto para alguns, a unção é a presença marcante do Espírito Santo de Deus, para outros, a unção já é um tipo de sentimento, tão forte que uma pessoa expressa de uma forma muito eufórica. E muitas das vezes chega até a assustar os outros irmãos. Pica lá em chuva, lá. Acatai, não glória. Pica lá em chuva, lá. E os pastores estão sendo alvo de críticas por estarem sempre expostos a situações um tanto incomum. Para uns, pura unção. Para outros, pura emoção da carne. Cenas como essa servem pra quê? Edificar a igreja? Ou envergonhar cada vez mais o evangelho de Jesus? E aí A CIDADE NO BRASIL